Olá amigos, meu nome é o Arias Dario, hoje eu vou trazer uma dica muito importante, você vai usar isso aqui a vida inteira que você toca violão. Então vamos aqui rapidinho, uma dica, a dica de hoje é o sistema 5, o sistema Caged, parece até um palavrão né, C-A-G-E-D, a gente fala Caged, isso é só para memorizar tá gente. São coisas que você já sabe fazer, pelo menos esses acordes aqui, isso é para você usar todo o braço do violão, você saber fazer muitos acordes pelo braço do violão. O sistema Caged começa no C, o C que seria o acorde Dó, então é simples, você sabe fazer o acorde Dó, mas separe que tem uma pestana aqui já, que já é a pestana do violão. Então o que é o sistema Caged? Você vai andar por todo o braço do violão, transportando a pestana, então você faz o acorde Dó com outros dedos, liberando um dedo para a pestana, pronto, você fez o acorde Dó. Quando você anda uma casa e fez a pestana, você já fez o Dó sustenido. Se você andar mais uma casa, você aprendeu a fazer o Ré. Depois, Ré sustenido, depois o Mi, depois o Fá, Fá sustenido, Sol e assim por diante. Então você, com o formato de Dó, você andou pelo braço do violão. Depois do C, vem a letra A, que é o formato de Lá. Muitas pessoas fazem um Lá assim, com esse dedo. Vamos fazer com esses três dedos aqui, para liberar esse dedo aqui para a pestana. Então você faz o Lá, e você já tem a pestana do violão aqui. Depois do Lá, a gente sabe que é o Lá sustenido, fez a pestana. E o baixo é onde você faria em Lá, está vendo? Depois do Lá sustenido, Si. Depois do Si, Dó. Depois do Dó, Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. E aí vai. Depois nós temos o Sol. Já fizemos o C, A, que é o K. Agora vamos para a letra G. Repare que você tem uma pestana aqui. O Sol é mais chato de andar com ele, mas dá para fazer. Isso é bom para você saber fazer os acordes em qualquer lugar do braço do violão. Então depois do Sol, nós temos o Sol sustenido. Depois nós temos o Lá. Depois Lá sustenido. Depois o Si. Depois temos um Dó aqui. Viu? Nós conseguimos andar. Depois da letra G, nós temos a letra E. A letra E é bem facinha, a gente já usa. Você faz o Mi aqui. Você libera aqui esse dedo para a pestana. Depois do Mi, nós temos o Fá. Está vendo? Nós estamos utilizando o sistema aqui. Depois do Fá, Lá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Depois do Mi, nós temos o Ré. E aí nós vamos fazer o acorde Ré, liberando um dedo para fazer a pestaninha. Sempre da quarta corda para baixo. O Ré a gente medila aqui. A gente vai estar usando da quarta corda para baixo. Então depois do Ré nós temos Ré sustenido. Depois do Ré sustenido nós temos o Mi. Depois do Mi, Fá. Depois do Fá, Fá sustenido. Depois do Fá sustenido, Sol. E a gente anda por todo o violão também. Pronto. Já está esclarecido aqui o sistema Caged. Você aprende a fazer os acordes pelo braço do violão. E escolhe os que são melhores para você. Vocês são bênçãos na minha vida. E eu procuro ser bênçãos na vida de vocês. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família, o seu ministério. E até os próximos vídeos em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.